No caso do Unifense Eu acho que é uma forma mais inteligente da puta ganhar dinheiro hoje, ganhar muito mais E na verdade é tudo do diabo no final, é tudo satanás, é tudo merda A pessoa tá se prostituindo da mesma maneira Uma pessoa que se valoriza mesmo, ela não vai botar o dinheiro em cima dela, cara Geralmente puta é uma pessoa que bota o dinheiro em cima de tudo Tem putas homens e tem putas mulheres O que é um puto homem? Um puto, ah, por exemplo Eu no caso Legal, você admitiu Que legal, o que você quer que eu faça? Que eu ria? Caralho, que legal Não precisa Eu não acho isso legal, cara Eu acho que isso é uma... É um jeito de você mesmo Fuder a sua vida, desculpa falar É, na verdade, puta só se fode, né? O que tu acha do funk ostentação? Uma merda Eu já investi nisso também Como assim? Cara, tinha uma época que, quando eu era ignorante Eu era exatamente o que talvez seja seu sonho Ter muito dinheiro e não ter nada na cabeça pra fazer, né? Dinheiro, cocaína e putas Esse era o teu sonho? Não, na verdade, nunca foi meu sonho Ah, mas esse é o meu Meu sonho, na verdade, sempre foi ter uma família Ah, isso é chato, Mário Cara É Muito monótono É uma escolha, cara Meu sonho, na verdade, se realmente eu quero ter muitos filhos Se eu penso em alguma coisa pra terra, é ter muitos filhos Isso eu penso Ter muitos filhos Mas vou botar um monte de filhos na terra do demônio aqui? Cara, mas eles têm salvação, né? Ah Não alguém que pediu pra morrer Entendi Tá pedindo, que tá fazendo de tudo pra morrer Se ele virar um cara que nem eu Um energúmeno miserável Você não virou energúmeno Um energúmeno, desculpa falar Mas você se faz um Você se faz de um Porque você acha engraçado e tá ganhando público E tá ganhando algum dinheiro Quanto você ganhava antes de fazer isso aqui? Prefiro não responder Ah, devia ser bem menos Porque isso aqui virou seu sonho Então acha que Jesus ficaria zombando do sonho dos outros? Cara, eu acho que Jesus falaria a verdade pra ajudar os outros Se alguém fala a verdade pra ajudar os outros No final Se você nunca nem leu sobre Jesus Não sei se Não, mas tu acha que ele sentaria aqui e zombaria do sonho de alguém? Cara, eu acho que na verdade Jesus não tá vivendo nesse século, né? Não, não, não Se ele tivesse sentado aqui Cara, Jesus, na verdade, eu acho que ele falaria assim Mário, permaneça firme na verdade E não saia da verdade Não é isso que eu tô falando Se Jesus tivesse aqui sendo entrevistado por mim Tu acha que ele ia zombar do meu sonho? Cara, eu acho que Jesus nunca sentaria na frente de alguém Por muito tempo Sabendo que essa pessoa tá blasfemando o nome de Deus A cada, sei lá, três minutos Será? Com certeza Será que não? Tenho certeza Mas a minha pergunta não é sobre blasfem A prostituta que Jesus falou Que ele falou Que ele tacou a pedra Não, que atire a primeira pedra Não, ele tacou a pedra Não, ele não tacou Ele não tacou a pedra? Ele tacou a pedra Vamos lá A pedra? Qual pedra? Ele tacou a pedra na puta Vamos lá, deixa eu continuar Ah, sim, tem um versículo Deixa eu continuar o meu raciocínio sem sacanagem Vai lá Por favor Ele falou assim pra ela Depois que aconteceu tudo aquilo Ele falou Vai E não volte a pecar mais Pra que não te suceda algo pior Mas aí ela pecou de novo? Quem sabe? E aí ele falou a mesma coisa Vai e não volte a pecar Pra que não te suceda algo pior Se Jesus falou outra coisa Então ela passou algo bem pior Tirando a parte da blasfêmia Tu acha que Jesus zombaria do sonho dos outros? Se o sonho dos outros ser servo de satanás e ganhar pouco Com certeza Porque se for ser servo de satanás Pessoal Não seja uma puta Ganhe bem Entrevistar pessoas Eu acho que não vale a pena Eu acho que não vale a pena Vale sim, vale sim, pessoal Vale sim Desculpa Tu acha que Entrevistar pessoas É ser servo do demônio? Cara Na verdade Não se trata de entrevistar pessoas Você pode fazer Se trata de mentir Não sou rei Mas parece o jeito que tu fala Eu não sou rei, cara Eu sou rei de quem? Eu sou sem sucesso, cara É verdade Como é que um rei sem sucesso? Tem algum rei sem sucesso aí? Droga Eu já vi o meu sucesso Eu já vi o super sucesso Já vi o O super fodão O grandão Eu nunca vi o sem sucesso Agir como eu ajo? Eu vou trocar o nome do podcast Pra podcast ruim Aí eu posso fazer o que eu quiser Na verdade não Tá legal a deriva Você tá a deriva Você tá que nem um barco a deriva Você tá indo pra... Exatamente Eu sei disso Só que não é certo isso Tá, mas a minha pergunta é O certo é você Deus te dando opção de escolha na sua vida Que você defina o caminho que você vai seguir Tu acha que não foi Deus Que me deu a vontade de entrevistar pessoas? A vontade de entrevistar pessoas Pode ser um dom, sim Pode ser um dom Mas pra blasfemar Pra fazer do jeito que você tá fazendo Com certeza não E pra trazer as informações que você traz Por exemplo Qual é a informação? Da Terra Bola Ou os outros caras ali Que falam essas porras Sabe o engraçado? Eu chamei um médico Que muita gente considera negacionista E eu fui odiado por isso Que médico? Como é que era o nome dele? O doutor Paulo... O Paulo O Paulão Muita gente me odiou por causa disso Eu imagino que as pessoas estão me odiando muito Não, não, não Que bom É o que eu quis Não é, tu quer um abraço Tu quer ser amado Não, cara Eu tenho isso com a minha mulher Já não sei você com a sua Porque eu tava falando com ela no WhatsApp Antes de vir Eu bato punheta com baqueta no cu No banheiro E ela fica na sala chorando Não sei se é isso Mas talvez a sua infantilidade Tenha afetado um pouco ela Lógico Ela deve querer um cara que nem tu Eu acho que eu vou pedir pra ela trocar Não, obrigado Eu tô bem Já entendeu Mas eu acho que você Você leva ela em casa de swing? Lógico Eu vejo todo mundo comendo ela Tem um vídeo dele, né Que chama algo de swing Sei lá o que É maravilhoso Sim, eu levei E aí? Maravilhoso Você achou bom? Aham Tava lá o João Dória O João Dória comentou Sim Seria interessante se fosse verdade Mas você imaginaria ele? Baixinho Imagino todo dia Mas eu ia te perguntar uma coisa Tu realmente acha que Jesus Se tivesse sentado aqui Ele estaria zombando do sonho De outra pessoa? Só essa é a minha pergunta Cara, eu acho que ele estaria Falando a verdade Não, não, não Sim, rodeios Ele zombaria do sonho de alguém? Se fosse pra salvação da pessoa Jesus faria Mas por que eu tenho me salvado Num podcast de entrevistas? Cara, não é um podcast de entrevistas É um negócio que começou Numa mentira Você quer voltar de novo? Você quer voltar? A gente vai voltar E ele vai parar o vídeo Entendeu? Quer ficar tirando Blasfema no nome de Deus? Tirando o zorra com o nome de Deus? Ele vai parar de novo Porque eu vou Vai dar merda, entendeu? Não é assim que funciona Não vai dar merda, Mari Não vai dar merda Não vai dar merda mesmo Não vai dar merda nenhuma Não vai dar merda nenhuma Tá de boa É, isso é verdade A única coisa que pode acontecer É o vídeo cair logo depois É que eu acho que Tu é muito precipitado Nas tuas conclusões Tu nem viu O que eu faço aqui Cara, tu acha Que eu sou precipitado Baseado na ideia No que tu falou hoje De que O que você me observa, cara Não, no tudo que tu falou hoje Tá bom, mas não me importa A sua opinião Eu tô aqui pelo público Mas eu não tô dizendo Que importa Então, pronto Não tô dizendo que importa Só tô dizendo que tu não faz A menor ideia do que tu tá falando Porque eu Coloquei o meu cu na reta Chamando um médico Que todo mundo considera negacionista E eu ouvi o que ele tinha pra falar E daí, você quer público e dinheiro Você tá adorando que dê Público e dinheiro É isso que tu tá achando Que é isso aqui Você mesmo falou que é uma puta, porra Mas eu tô brincando Todo esse tempo, cara Agora, pessoal Por isso que tu fez No clube de comédia, cara Agora eu tô brincando todo esse tempo Pessoal, agora eu tô brincando Pessoal, desculpa Tu acha que eu não tô de sacada Realmente acho que eu tô falando sério Cara, eu acho que Olha bem no meu olho Com a inteligência que Deus te deu Cara, eu acho que Fazer um papel liso Que era uma brincadeira Que era uma grande piada Que tu tá mordendo todas as iscas Durante quatro horas Eu mordo todas as iscas Durante quatro horas Eu falo a verdade Tu não tá sacando isso Coisa do diabo Tá, tudo bem Então o diabo é mais esperto que tu Porque tu mordeu todas as iscas do diabo Nossa, que legal O diabo é melhor que eu Nossa, que legal Foda-se Calma, cara O diabo pode ser mais esperto que eu Mas o que importa é a salvação Não o diabo Que salvação? Tu acha que tu vai ser salvo Sentando aqui Fazendo tudo que tu fez? Não sei, aí é seu julgamento Aí eu espero de Deus Tu tá me julgando o tempo inteiro Cara, aí é seu julgamento Eu vou te julgar também Porque eu sou servo do demônio Eu posso te julgar Claro, você vai viver Você vive daquilo que você colhe Eu vivo daquilo que eu colho Eu tô te falando isso Tu fica julgando as pessoas Eu vivo daquilo que eu colho Fica apontando o dedo para as pessoas Tu não faz a menor Tu não viu um episódio do A Deriva Tu chegou aqui achando que Não vi Não vou ver E tenho raiva de quem ver Na verdade não tenho raiva Mas eu tenho pena de quem ver Nossa, show de bola Mas é por isso que tu é burro E tu não viu a parada Eu sou burraço também Mas tu é burro com atitude Legal, eu sou burro com atitude Arthur Petri Arthur Petri Baquetas da maldade Eu vou enfiar no meu cu Depois eu te mando uma foto Vai botar chocolate Não, eu vou enfiar mesmo O que tu não sacou Que tu não viu nenhum episódio E aí tu vem cheio de pedra E tu não entendeu Cara, eu não vou assistir Eu não tenho que ouvir assistir Eu só vim porque eu sabia Que você tem um público que escuta E que na verdade Eu vim aqui falar pro seu público só O que você pensa de mim Mas não é isso Eu não pretendo voltar Caralho, meu Tu argumenta igual Você tá tentando Você tá tentando Falar um monte de porcaria Pra ganhar tempo E pra ficar falando Pro público achar Nossa Eu tô Olha como eu tava certo Eu espertão Ele tá me sacaneando A grande verdade, pessoal É que quando um cara É falso e mentiroso Qualquer coisa que ele falar pra vocês Ele vai falar Sim, não, não, sim Se eu falasse que eu era do capeta Ele ia falar que é Jesus Exato Exato Mas eu sei disso, querido Não, tu tá mordendo todas Até agora É o que você acha Mas quem tá assistindo Me desculpa É o que você acha Essa é a sua opinião Cara, eu vi o chat Tá todo mundo rindo Tô cara, bicho Cara, olha E no Pânico foi diferente Relaxa No Pânico foi diferente Mas eu não queria fazer Que nem o Pânico Mas eu não queria Que fosse diferente do Pânico Ah, bom, então tá Tudo bem Foi maravilhoso Você acha que eu quero Que esse pessoal me aplauda? Cara, ninguém tá pensando Eu te aplaudi Eu te vaiar Calma Tu não tá vendo uma guerra Olha como você é liso Eu acabei de ver Você deve ter lido aquela Que tá todo mundo rindo A arte Cara, dane-se, cara As hienas sim Sim, eles são os animais Mais engraçados E felizes do mundo Segundo o Arthur Petri Sim Legal Foi porque eu falei Legal, bacana Como é que chama aquele livro lá? A arte de ganhar debate Sem falar porra nenhuma Deve ser isso Tu leu esse aí? Não, mas Eu passei ou no aeroporto Vindo pra cá Ah, então tu leu Deu uma lidinha pra vir pra cá Deu uma lidinha pra vir pra cá Deu uma lidinha pra vir pra cá Não li, eu vi a capa desse livro Eu falei até Sara, olha essa porra aqui Olha o que eles querem Acho que é Arthur Schopenhauer Mas tu sabe aquele livro É uma ironia, né? É, não, tu não entende ironia Tu não entende comédia Droga É, não, não Aquele livro Olha o rei da ironia aqui Sabe o que é engraçado? Olha o rei da ironia Sabe o que é engraçado? O cara tá preocupado com o piso Da porra do estúdio do Flor O que tem a ver? O que tem a ver? Sabe o que é engraçado? Cara, eu não quero ser como você Não, mas sabe o que é engraçado? Esse livro do Schopenhauer É uma crítica a quem faz Esse tipo de debate Não é? Ele não tá ensinando a fazer isso Legal, mas é o que você tá fazendo Não, é isso que tu tá fazendo Isso que tu tá fazendo Porque tu jogou um livro pela capa Tu não viu o meu podcast Isso que tu tá fazendo E tu achou que era uma coisa que não é Se tu tivesse lido o livro do Schopenhauer Galera Tu ia ver que ele tava criticando Quem debate daquele jeito Eu acho que a galera quer saber O buraco é mais embaixo Com certeza O buraco é bem fundo Tu leu Sabe o que é engraçado também? Tu caiu na pegadinha do Schopenhauer Nossa, eu caí, pessoal Pessoal, pegadinha do malandro Agora virou pegadinha do Schopenhauer Com o Arthur Petri Sim, exatamente Porque esse é o sentido do livro Que legal Como vencer o debate Como é que é? Sem ter argumento nenhum Uma coisa assim, né? Eu acho que é algo do tipo É irônico esse título Só que tu não leu o livro Tu só viu a capa Cara, existe um negócio, cara Que significa ressonância Você quer que eu te explique o que é ressonância? Não, isso é muito chato Tu explicou E é chato pra diabo Ah, então Já que é chato pra diabo isso É chato pra diabo falar da Bíblia Continue vivendo a sua verdade Mas é lógico que eu vou ver a tua verdade Tem que eu ver a tua, é verdade? Não, não a minha Mas que você busque Jesus Talvez no futuro, talvez você me entende Você lembre que eu pelo menos falei O meu papel é só falar, entendeu? Meu papel é só falar Lógico Eu não tenho um papel diferente desse Foda-se o papel E como é que tu sabe que Jesus não me colocou aqui Pra te testar E pra te mostrar outro tipo? Porque Jesus nunca colocaria Alguém que blasfema o nome de Deus A cada três minutos Como é que tu sabe? Porque é o primeiro mandamento de Deus O segundo mandamento de Deus Mas ele não pode quebrar o próprio mandamento? Ele vai quebrar os mandamentos do Pai Ele não pode? Não sei, tô perguntando Cara, Jesus Ele é como nós Se Jesus for contra Deus Ele também se ferraria Mas ele é que nem tu? Não, ele é muito maior que eu Ah, tá Muito maior Nem se compara Senão a gente tava fodido, né? Cara, eu acho que vocês estão mais fodidos que vocês imaginam Eu sou leve ainda Será? Com certeza Você não tem noção Será, cara? Com toda certeza Você tem muitas certezas, né? Você tem alguma dúvida de alguma coisa? Ah, dúvidas tenho Por exemplo, eu não sei o nome de Deus Eu não sei o nome de Jesus verdadeiro Ah, mas isso é chato Eu quero saber uma dúvida Uma dúvida Uma dúvida foda Eu não sei quando exatamente vai acontecer Quando realmente vai ter o fim disso tudo Eu não sei exatamente a data que isso vai acontecer Por exemplo Não sei quando vai vir a questão do chip Quando vai vir Não é do chip, né? Mas da marca da besta, né? Não vou dizer que é um chip Pode ser aquela Aquela coisa É a tatuagem que a Microsoft fez a patente Tatuagem do Bill Tio Bill É a tatuagem que a Microsoft fez a patente E a tatuagem que a Microsoft fez a patente E a tatuagem que a Microsoft fez a patente E a tatuagem que a Microsoft fez a patente E a tatuagem que a Microsoft fez a patente E a tatuagem que a Microsoft fez a patente E a tatuagem que a Microsoft fez a patente Obrigado.